E tem notícia boa para quem está desempregado. As festas de fim de ano aquecem as vendas no comércio e por isso aumentam também a oferta de emprego temporário. Só o Cine Goiânia está oferecendo 450 vagas de trabalho. Está difícil arrumar emprego em Goiânia, mas não dá para perder as esperanças. Eu estou em busca, está difícil porque até agora ainda não arrumei. Tem uns dois meses que estou desempregado. Você está procurando alguma vaga específica? Sim, atendente, auxiliar de cozinha. Essas são as que eu tenho experiência. Está difícil para perder esperança não, né? Mesmo com a crise no Brasil, nunca perdi a esperança. O Cine Goiânia está ofertando 450 vagas de emprego, sendo 200 para pessoas com deficiência. Confira algumas das vagas disponíveis. 200 vagas para atendente de telemarketing, 50 vagas para eletricista, 20 vagas para manicure, 10 vagas para supervisor de venda e serviços, 50 vagas para vendedor de serviços, 5 vagas para representante comercial autônomo. Nós estamos no final do ano, então os comerciantes ofertam muitas vagas na área de vendas, porque o mercado na área de vendas no final de ano, ele dá uma aquecida. Então essas vagas temporárias são ofertadas aqui no Cine Municipal. Estou procurando serviço temporário, auxiliar de cozinha, qualquer coisa que vier, bem-vindo, né? Agora reta final de ano, sempre dá um nadal melhor para os filhos. Algumas vagas de emprego ficam disponíveis até encontrar o profissional qualificado que as ocupe. Pensando nisso, o Sistema Nacional de Emprego conta com cursos de capacitação gratuitos para essas pessoas. O Cine Municipal está ofertando aproximadamente 300 vagas para qualificação profissional. Entre essas vagas tem informática básica, cerimonial, telemarketing e na área de vendas também, que é muito procurado no final do ano. Para se candidatar às vagas de emprego, basta ir à sede do Cine Goiânia, que fica na Rua 4, no centro, em horário comercial. Tem que levar documentos pessoais, carteira de trabalho e comprovante de endereço atualizado. Já quem quiser fazer os cursos de capacitação, tem que correr. As vagas estão disponíveis apenas nesta terça-feira.